Se o segredo pra ser feliz é sorrir Se o segredo pra sonhar é se não desistir Eu te peço, ó minha amada, mentir O que é que eu vim fazer aqui? Não se importe comigo, eu já sei pra onde ir Vou pra outro universo Ô, Catarina, você foi meio grossa com a galera, né? Os caras são meus amigos. Os caras são meus amigos também Se não fosse, nem me incomodava em falar nada, só saia de perto Mas amigo bom é aquele que dá toque quando o outro pisa na bola E esses três pisam direto Você é melhor do que ninguém sabe disso, é? Oi, Catarina, licença Olha, eu sei que eu faço muita besteira e... É que eu perco a cabeça, sabe? Quando eu vou ver, já foi Ah, você já tá grandinho, né, Eric? Eu sei Eu posso sentar? Tá, vai, senta Ó, eu prometo que eu não vou fazer besteira Tá? O que me resta o poder de mentir Assim eu vou conservar o que resta de mim Só me dê um motivo pra poder destruir O que sobrou do nosso jardim E eu não quero ajudar Eu não quero entender Daqui a pouco a gente tem que ir, tá? Tá ficando tarde, amanhã tem audiência também Ih, tem alguém aí que não tá aguentando de ciúme Não enche o sago, Théo Tô com ciúme de ninguém, não Tô com raiva dessa garota E é só o que faltava, né? Depois de tudo que essa Patricinha aprontou Você tem que gostar de quem gosta de você, Pedro Você quer alguma coisa pra comer, Cat? Não Eu já perdi a fome Você tá aborrecido comigo? Não Por que que ia estar com ciúme? Eu não tenho mais nada com essa garota Uhum Tô vendo que não tem O romântico em mim Não quer mais trabalhar Não quer mais perdoar Desistir sem pensar Então eu vou deixar Ele descansar Então eu vou deixar Tudo como está Vou procurar o computador pra ver meus e-mails Tchau Boa sorte, garotão E aí, Fred? Eu precisava falar com você O que foi? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu Quer dizer Naquele dia da festa Na noite que você levou a pedrada Eu vacilei feio contigo Vacilou? Por quê? Porque eu devia ter te dito Que eu ouvi o Théo ameaçando Que ia te pegar depois da festa Pera O que que você tá falando? É que naquela noite da festa Eu ouvi o Théo girando Que ia te pegar Mas eu achei que fosse Brincadeira Eu não levei a sério Não precisa se sentir culpado não, Lúcio Quem imaginar que aquele cara Ia me aprontar, né? Fica tranquilo Vai, tô esperando Manda Manda a cantada barata da vez Eu não sabia que gata cantava Achei que salmeava Olha, eu sempre falo muita bobagem Quando eu tô perto de você Mas não é porque eu não tenho o que dizer O problema é que você mexe comigo, Lorelay Aí eu me atrapalho nas palavras Ah, eu já notei É, mas de tudo que eu podia tá fazendo Antes da audiência Que vai mudar a minha vida Que pode, sei lá Me botar preso Eu escolhi te ver cantar Dessa vez você começou o melhor que das outras Vambora, Théo Senão a gente vai perder o último ônibus, cara É... Só pra não perder o hábito? Alguma chance de a gente sair uma noite dessas? Só pra não perder o hábito? Nenhuma Vambora, Théo Vambora